Olá pessoal, neste vídeo tutorial vamos apresentar as principais características dos porteiros XPE1001 e X13 Plus ID e saber como programar as operações básicas. Principais características do XPE1001 Plus ID Compatível com o chaveiro tag MyFair Permite comunicação com o ramal previamente programado Funcionamento com centrais de portaria Padrão Anatel Funciona com o MIP1000 ou em modo Stangealone Leitor de tag MyFair com frequência de 13.56 MHz Cadastro de tags via ramal ou MIP Duas entradas de sensor Duas entradas de botoeira E duas saídas de fechadura Atualização de firmware via USB Principais características do XPE1013 Plus ID Compatível com o chaveiro tag MyFair Comunicação direto com o apartamento desejado Funcionamento com centrais de portaria Padrão Anatel Possui tabela de associação de números flexíveis Funciona com o MIP1000 ou em modo Standalone Armazenamento de 4.000 senhas e 4.000 tags com MIP Duas entradas de sensor Duas entradas de botoeira E duas saídas de fechadura Atualização de firmware via USB Operações básicas Como entrar em modo de programação no XPE1001 e no X13 Plus ID Para entrar em modo de programação nos porteiros É necessário ter uma central A qual você possa interligar o ramal do XPE E o telefone MF TDMI300 Dessa forma é possível realizar as programações de um ramal Disque para o ramal do XPE Que atenderá automaticamente E confirmará que abriu chamada através de dois bips longos Se não houver nenhuma senha geral cadastrada no XPE1013 Plus ID O dispositivo entrará diretamente em modo de programação Que é o nosso caso Se já houver uma senha geral cadastrada Ela deve ser digitada para que o porteiro entre em modo de programação Cadastro alteração da senha geral Disque para o ramal Que em nosso caso É o de número 94 O XPE fará o atendimento automático E sinalizá-lo com dois bips longos Em seguida digite Jogo da velha 71 Senha de fábrica 000 Nova senha 333 Jogo da velha Jogo da velha Serão emitidos dois bips longos Confirmando a programação Agora acesse o modo de programação com a senha que foi cadastrada anteriormente Diz que o número do ramal 94 Serão emitidos dois bips Em seguida digite a senha que acabamos de cadastrar 333 Serão emitidos dois bips longos Confirmando a entrada em modo de programação Caso deseje desabilitar o uso da senha geral Acesse o modo de programação E digite o comando Jogo da velha 71 A senha atual 0, 0, 0, 0, 0 Jogo da velha Jogo da velha Se preferir utilizar a senha geral 0, 0, 0 Realize o procedimento através dos jumpers Prog e Reset do XPE Para mais informações, acesse a seção 5 Operações do Manual do XPE Cadastro e Exclusão da Tag Mestre Para cadastrar a Tag Mestre no porteiro Entre em Modo de Programação E digite o comando Jogo da Velha 793 1 Jogo da Velha Jogo da Velha Em seguida, aproxime a Tag Mestre do leitor O cadastro será confirmado Com 2 Bips longos Note que Quando a Tag Mestre está cadastrada Ao aproximá-la do porteiro Será emitido 1 Bip longo Indicando que a programação foi aberta Ao aproximar novamente Serão emitidos 2 Bips longos Indicando que a programação foi fechada Para excluir a Tag Mestre Entre em Modo de Programação E digite Jogo da Velha E digite Jogo da Velha 793 0 Jogo da Velha Jogo da Velha Note que Após excluir a Tag Mestre Ao aproximá-la do porteiro Serão emitidos 4 Bips curtos Serão emitidos 4 Bips curtos Negando o acesso à programação Por padrão de fábrica A Tag Mestre não vem cadastrada Após o cadastro da Tag Mestre Será possível cadastrar as demais tags Direto no XPE 1013 As demais programações Deverão ser realizadas através de um ramal Cadastro da Tag Utilizando o telefone TDMI300 Ligue para o ramal do porteiro Assim que a comunicação for aberta Caso não tenha a senha geral cadastrada O XPE entrará em modo de programação E você ouvirá 2 Bips longos No teclado do telefone Digite o comando Jogo da Velha 794 Jogo da Velha Jogo da Velha 2 E aproxime a Tag Do símbolo do cartão do XPE Você ouvirá 2 Bips longos Confirmando o cadastro Se o seu porteiro é o XPE 1013 Depois de cadastrar a Tag Mestre Através do TDMI Pode cadastrar as tags De usuários comuns Diretamente do porteiro Cadastro de tag Associada a apartamento No XPE 1013 Agora Com a Tag Mestre já cadastrada Aproxime a do porteiro Será emitido um Bip longo Confirmando Que a programação está aberta Digite 1 Número do apartamento Que em nosso caso É o 102 Em seguida Aproxime a Tag Serão emitidos 2 Bips curtos Confirmando o cadastro Aproxime novamente A Tag Mestre Para sair do modo de programação Caso desejar Cadastrar mais tags Para o mesmo apartamento Basta aproximá-las do porteiro No momento do cadastro De mais de uma tag O porteiro confirma O cadastro De cada uma delas Com 2 Bips 6 Cadastro de tag Não associada a apartamento No XPE 1013 Plus ID Aproxime a Tag Mestre Do XPE Será emitido Um Bip longo Confirmando Que o porteiro Entrou em modo de programação No teclado do XPE Será emitido um Bip longo Confirmando que o XPE Entrou em modo de programação No porteiro Digite 4 Número do apartamento Que em nosso caso É o 102 E aproxime a Tag Mestre Para sair do modo de programação E finalizar Note Que o porteiro Negará o acesso Após a exclusão Da tag Do usuário Associado ao apartamento Além das programações Que citamos aqui Há outras Que podem ser consultadas No guia de programações Disponível na descrição Desse vídeo E em nosso site Em teubras.com.br Na página do produto Neste vídeo Apresentamos As principais características Do XPE 1001 1013 Plus ID E como programar As operações básicas Se você gostou Curta Compartilhe E deixe seu comentário Até mais